Vambora galera, vamo começar bem tranquilinho Com oito Vamo partindo de rock Ah, de novo partindo de rock Vem se fuder Não soubo nada irmão, isso daqui vai pro canal Que não aconteceu no canal Eu tenho uma cabeça, eu tatuei uma carinha Me solta, me caça Peguei meu taco, alguém quer pegar no meu taco? Não quero, não o taco Peguei o taco aqui Bate na bola Bolsonaro Bolsonar 2020, porra Bolsonar, filho da puta Errei Tira, tira dele Sai, sai Pega o taco Não é pra pegar na bola Alguém passou barato Ah, me caça Ah, me caça roubando aqui Sai, me caça, peguei a marmita Peguei a marmita Solta, me caça Solta Não pode pegar na bola Não pode pegar na bola Peguei eu Falou Tamo junto Eu vou usar esse cara aqui como taco É o Marvin Eu vou usar o Marvin de taco Pera, solta 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 Já fiz dois gols contra e um contra também Para, para, para Passa direito Ai, me caça de novo, cara Não é o Bolsonaro Não é o Bolsonaro não Aqui, olha a cloroquina Me solta a bolsa Me solta É a cloroquina Vem a cloroquina Leva Ai, ai, eu preciso dar para os meus gatos Quer dizer, meus eleitores Me dá a cloroquina É o nióbio Me dá meu nióbio Me dá meu nióbio Bora Eu preciso levar meu nióbio para a China Não, perdi o nióbio Volta aqui Volta aqui Mamar eu, mamar eu, Pinkman O Pinkman, mamar o Bolsonaro Não, peguei Não, é minha cloroquina Tirei Tirei É cloroquina O Lan está segurando a perninha do cara Segura a perninha dele, Lan Olha a minha bunda Segura a perninha O Bolsonaro está me levando para a direita Não quero para a direita Vamos, família Sai Me caça Me caça Foda-se a cloroquina Eu quero a me caça Eu tenho a me caça Eu estou com a me caça no colo Alguém quer Eu estou com a me caça Eu estou passando no meu 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 me caça Me caça o naro Volta aqui, Bolsonaro Volta aqui Volta, me caça Eu estou com o nióbio Olha o nióbio Olha o nióbio Nióbio do Brasil Eu quero a me caça Não, não te quero, Bolsonaro Pega a me caça Peguei, peguei, me caça Eu e eu me caça contra vocês Vai Tá bom, valendo Boa, me caça Boa, me caça Boa Boa, zero, me caça o naro Não vale gol com a mão, não Não, meu pezinho Sai Me ajuda, me caça Pega, me caça Cadê a me caça? Eu estou deslizando Pega Pega ali na frente Eu seguro eles Vai, me caça Eu seguro Sai, me caça Sai, me larga Quem que é essa rosa aqui? Sai, me larga Quem está me segurando aqui? Quem está segurando o Bolsonaro? Eu sou o funcionário do Kawai Eu sou o funcionário do Kawai Vem, me caça Me caça Vermelho, vermelho Vermelho, vermelho Quem não é comunista vai no vermelho Eu sou comunista Eu vou no azul Vai, 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 vai Pera, 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 pera Pera, pera, pera Fodeu Fodeu, me caça Me caça Vem, me caça Vem, me caça Boa, boa, boa Meu Deus, meu Deus Meu Deus Pula, pula Pula, pula Os caras aprendem a voar a família Ali, ali, ali Na esquerda, na esquerda Vou para a esquerda, 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 esquerda Esquerda, esquerda, esquerda Esquerda, esquerda Esquerda, esquerda Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh Me solta Nossa Me caça Ela me caça caiu Eu vou atrás dela Calma, calma, calma Calma Todo mundo junto Todo mundo junto Todo mundo junto Pera aí Dois barquinhos Vermelho Não está nem aberto Pera aí, gente Pera aí Não dá pra vir todo mundo em cima, não Puta que pariu, vocês tão em cima do Bolsonaro Mano, eu tô passando mal, velho Meu Deus do céu Segura, 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 segura Por favor, segura no barco Segura no lixo, segura no lixo Segura, segura Não pula, não pula, não pula, não pula Não pula Vai, 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 pula, pula, pula Pula, 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 pula Pula, pula Ai, eu fiquei pra trás, eu sou o capitão Não solta não Jesse Pink, mano, Jesse Pink, mano Vem aqui, olha pra trás Olha pra trás, Jesse Pink, mano, eu tenho cloroquina Nossa, o cara demora pra vir, né? Pera, 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 espera, espera, espera Três em um e três em outro, bora Um, dois, três e... valendo Vai, vai que eu desprendo o barco Tem que empurrar o barco Tem que empurrar o barco Empurra, empurra Pula, pula, Jesse Pula, Jesse Os caras já foram Fudeu, fudeu, o nosso foi de lado O nosso foi de lado O nosso, o nosso deu ruim Ela acha que eu piloto Eu sou piloto de fuga Eu sou piloto de fuga Aqui na direita, aqui na direita No trem, no trem, no trem, no trem Caralho Caralho, me cansa Valeu, galera Vai, 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 vai Não, não pula não Pula mais não, pula mais não Ó o Jesse Pink mandando beijinho Ó o Jesse Pink mandando beijinho no Bolsonaro Puta É isso Ai Mano Aqui, 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 ó Aqui, 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 na direita, na direita Aqui, ó Segue o Bolsonaro Segue o Presida Bolsonaro 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 BORSONARIO 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 O Jesse Pink, maligo Entra na lixeira 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 ta porra vamos lá vamos lá você seu capitão vem 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 segue segue bora 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 vamos fugir daqui vamos fugir daqui vamos fazer um brasil brasil para todos brasil acima de todos aqui ó conseguimos um gadinho o cara tá passando pelo bolsonaro deu essa aqui tem obstáculos batemos batemos meu deus meu deus pula 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 alguém foi embora no barquinho agora só uma mãozinha e segura na mão de deus o cara virou um